E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje galera eu vou mostrar pra vocês algo simplesmente curioso e ao mesmo tempo bizarro mano Digamos né, que sem que seja um clickbait um GTA V pro Playstation 2, você tá ligado que eu já fiz vários vídeos aqui com gráficos tão fracos que parece até que o GTA V tá rodando né, no Playstation 2 ou até mesmo no Playstation 1 Mas galera, isso aqui é a casa do Michael, certo? Eu acho que a casa do Michael não tem no GTA San Andreas, não existe né, no GTA San Andreas E o cara simplesmente que instalou o mod no GTA com a casa do Michael, então a gente vai ver a casa do Michael do GTA San Andreas Mano, é bizarro mano, é sem palavras, seguinte, tem a casa do Franklin e eu acho que é do Trevor também Se vocês quiserem eu trago aqui pra vocês, beleza? Eu assisto aqui juntamente com vocês Então já vai deixando seu like, vídeo original na descrição, comenta aí o que você achou Mano, eu tava vendo um pouquinho do vídeo e eu achei, meu Deus do céu, bizarro o agulho, mas é engraçado, é interessante E enfim, vamos dar o play aqui e assistir essa parada que tá muito louca mano Ó, como vocês podem ver aí ó, tá vendo que tá um pouco coloridinho, não é o GTA V, certo? Mas enfim, vamos deixar tocar aí pra vocês verem Ó, é o GTA San Andreas E a gente vai ver a casa do Michael lá, como seria hein? Tipo assim, seria assim o GTA V rodando no Playstation 2? Agora vocês vão ver, conhece essa casa? Olha aí Vocês conhecem essa casa, né? Meu amigo Olha isso cara Caraca moleque Tem uma marca de pneu de dois lados, olha a casa do Michael Mano, digamos que seria assim um GTA V rodando no Playstation 2 Eu poderia até colocar no... Caraca moleque Olha o Michael, véi Olha a casa, véi Caraca Eu tô perplexo Realmente é a casa dele Ficou escurinho o Michael, né? Olha isso, véi Que bizarro Meu amigo Olha aí Nossa Caraca Olha isso, mano Eu tô impressionado Tá sem porta Nossa Olha o bugzão ali, ó Nessa parte da casa Que barulho é isso, mano? Olha o quarto da Tracy, véi Maluco Que bizarro, véi O cara gravou o som E vazou áudio, ó Parece que vazou um audiozinho Olha o quarto do Jimmy Quarto do Michael Não tem as janelas E bem que instalou, né? Ele instalou o mod da casa do Michael No GTA San Andreas Só pra deixar claro pra vocês aí Porque a qualidade do áudio não tá tão legal, galera O cara deixou vazar o som ali da irmã da Sei lá quem é Caraca Mas isso aí é bizarro, moleque E é o Michael É o Michael Olha as perninhas finas do Michael A sala Não tem os móveis, né? Olha o quadro da Amanda ali, ó Vou trazer pra vocês A casa do Franklin, véi Meu amigo Que barulho é esse, véi? Tem um dinossauro Tá no Acres, cara Parece que é um canal espanhol Não sei que canal De onde é isso aí Mas o canal não é grande não, tá, galera? Não teria esse áudio assim Não sei que vaza Algumas vezes eu tô gravando aqui Vaza alguns sons assim É normal, mas Já que ele não tá gravando o microfone Eu tinha que estar desligado Não tava falando, né? Olha o quadro de tênis, véi Que bagulho doido, véi Sai a caça do Michael, cara Ai, meu amigo, meu amigo GTA 5 pra Playstation 2, véi A versão aí, ó Do Playstation 2 Cara, que som bizarro, véi Eu vou desligar esse som Na moral, mano Que som é esse, cara? A musiquinha também não tá ajudando, né? Vou abaixar o som dele, galera Faltou a Amanda, né? Aí, Edson Caraca, que troço bizarro, maluco Ô, Michael correndo Ah, desculpa, galera Vou desligar o som dele, mano Na moral, esse som tá muito bizarro Tá muito Parece que tem uma onça lá Um dinossauro, véi Foi gravado no Acre Esse aqui Eu não sei se mutou Deve ter mutado ali Mutou Eu desliguei Fazer o quê? Tá bizarro o balde, véi Mas tá interessante A casa Caraca, a garagem A garagem aí Eu vou colocar um som Um som meu aí Qualquer aí por cima Bom Que que vocês acharam É Como eu disse É o GTA V Do Playstation 2 Sem dúvida nenhuma Lógico Isso aí foi feito no PC Apesar que no Playstation 2 Tem vários mods, né? Os caras instalam no Rio de Janeiro É No San Andreas Instalam, né? Um monte de coisa lá E isso até tem Sonic Até nos consoles tem isso Se eu não me engano Os caras conseguiam mexer Ao ponto de Modificar o jogo, né? Hoje o GTA V Só dá pra modificar no PC Então Digamos que seja Realmente no Playstation 2 Apesar que Eu vou ver direitinho Acho que tem um vídeo Que o cara instalou O mapa inteirinho Do GTA É 5 No A casa tá bem longe Onde tá? Vai nem rude Essa daí tá em Vining rude Bom pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Desculpa aí O áudio do cara Tava muito zoado Vou até parar aqui o vídeo Mas é interessante Ver isso Bom É Se vocês quiserem Que eu trago aí A casa Do Do Franklin No Playstation 2 Eu trago pra vocês Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Por achar Até uma próxima Fui! Tchau! Obrigado.